Ê, mas cê me faz raiva, hein, trem? Mesmo sabendo que as nossas chances são completamente nulas Gostaria de entender por que que a gente se procura Não, quer dizer, a gente não, né? Eu Eu, sempre pulso o assunto quando o assunto acabar Eu, que finge o naturalidade diante dessa sua cara Cara de quem não tá nem aí, se eu for embora Se acha inesquecível dessa história Já te deslembrei, superei O que eu sinto agora é raiva Enquanto eu tiver raiva eu não vou te esquecer E raiva é o que cê mais sabe fazer Já te deslembrei, superei O que eu sinto agora é raiva Enquanto eu tiver raiva eu não vou te esquecer E raiva é o que cê mais sabe fazer Eu, que sempre pulso o assunto quando o assunto acabar Eu, que finge o naturalidade diante dessa sua cara Para de quem não tá nem aí, se eu for embora Se acha inesquecível dessa história E aí, meu pô! Já te deslembrei, superei O que eu sinto agora é raiva Enquanto eu tiver raiva eu não vou te esquecer E raiva é o que cê mais sabe fazer Já te deslembrei, superei O que eu sinto agora é raiva Enquanto eu tiver raiva eu não vou te esquecer E raiva é o que cê mais sabe fazer Já te deslembrei, superei O que eu sinto agora é raiva Enquanto eu tiver raiva eu não vou te esquecer E raiva é o que cê mais sabe fazer E raiva é o que cê mais sabe fazer E raiva é o que cê mais sabe fazer E raiva é o que cê mais sabe fazer